Na manhã dessa terça-feira, as polícias civil e militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros, cumpriram um mandado para reintegração de posse. O caso acontece no distrito de Serraria, zona rural de Periquito. Miguel Brás e Flávio Mota estão no local e tem informações pra gente. Como é que estão as coisas, hein, Miguel? Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. A reintegração de posse acontece no Correio Vinho Preto, em Serraria, distrito da cidade de Periquito. A gente vai conversar com Cássio Dutra, que é inspetor da Polícia Civil. Vai falar um pouco pra gente sobre esta operação e sobre as investigações. Inspetor, detalhe um pouquinho pra gente sobre esta operação aqui no distrito. Primeiramente, boa tarde a todos. A Polícia Civil foi procurada pela CENIBRA, né, quando anuncia da invasão da sua propriedade. E começaram as investigações no inquérito policial. Após as comunicações de serviço, a autoridade policial relatou, enviou à Justiça. Depois de um certo tempo, foi concedido o mandado de busca e apreensão. E, liminarmente, agora, a reintegração de posse. E a Polícia Militar fez o cumprimento do mandado de busca e apreensão. E estamos aqui hoje. A gente vai conversar agora com o Tenente Felipe Beato, da Polícia Militar, que vai falar sobre os cumprimentos de mandado de busca e apreensão realizados na última sexta-feira, e que hoje também a Polícia está dando apoio nessa reintegração de posse. Tenente, fala um pouquinho pra gente, né, já houve um trabalho antes, como foi? Isso. Na sexta-feira, teve um cumprimento de mandado de busca e apreensão nessa área onde hoje está sendo feita a reintegração de posse, justamente por já sabermos que haviam armas no local. Foi constatada a presença dessas armas, foram dois presos e três armas apreendidas, vasta quantidade de munições. Na data de hoje, então, com mais tranquilidade, voltamos aqui os três órgãos de segurança, de forma integrada, a dar respaldo para que seja cumprida a determinação judicial de reintegração de posse dessa área da Celibra, de cerca de 380 hectares. Muito bem, Nico. A gente vai conversar agora com o sargento do Corpo de Bombeiros, Lucas Riva, que vai falar sobre o apoio da corporação nesta operação. Fala um pouquinho pra gente, né, sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui. Bom, nós atuamos em forma preventiva, estamos com seis militares, duas viaturas, estando lá pra trabalhar em ocorrências típicas de incêndio, inclusive florestais, principalmente em locais difíceis de acesso, e também no atendimento pré-hospitalar, em conjunto com as equipes do SAMU. Muito bem, a gente agradece a sua participação. Até o momento, de acordo com informações oficiais, duas casas já foram demolidas. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado ao Miguel e ao Flávio, que estão cobrindo lá, né? É uma reintegração de posse, por isso, então, está esse trabalho integrado lá das forças de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente vê o suporte também do Corpo de Bombeiros, né? Precisar de uma emergência ou outra, eu também ouvi lá a base do SAMU, e um beijo no coração do Cássio, que falou pra gente ali, representando a Polícia Civil. Qualquer novidade, chama a gente aqui, viu, Miguel? Miguel, Miguel Brás, estão lá ainda, não estão, Jarão? Miguel Brás e Flávio Mota, vão permanecer lá, qualquer novidade, chama a gente aqui. É, do contrário, não tendo tempo, logo mais no MG Record, reportagem completa com o meu amigo Saulo Bernardo, o campeão do horário da noite.